A Ilha do Maio vai receber um investimento de cerca de 500 milhões de euros num projeto que se chama Little Africa e que vai ficar na cidade do Porto Inglês e vai dar emprego a cerca de 4 mil pessoas. É um projeto que está lançado em cerca de 550 milhões de euros e a previsão do seu arranque está aprazado para janeiro do próximo ano com prazo de execução de 3 anos. O projeto contempla a construção de resorte de alto nível garantindo em primeiro lugar a proteção do meio ambiente. É um projeto único, assim foi calificado pela Organização Mundial do Turismo. Não só é um resort com hotéis de sol e praia que está muito bem, mas que inclui uma parte cultural, de turismo cultural, por todos os pabellões que vão configurar o coração do projeto, do Little Africa Maior, que é Africa World. O projeto conlleva uma série de especificações, tanto como um hospital privado internacional, de primeiro nível, um colegio internacional também, e todas as facilities de Exhibition Center, Congress Center e áreas para poder ubicar empresas internacionales, suas sedes, de cara ao trabalho em África e de negócios. Portanto, é um parque cultural e business, além da parte turística. Isso gera um destino único que alguns, quando apresentamos o projeto, o han calificado como o pequeno, novo Dubai africano. Só na primeira fase, o projeto prevê criar cerca de 4 mil postos de trabalho, a meio e longo prazo, 8 a 10 mil postos de trabalho. E para evitar a possibilidade de construção de barracas, o promotor assegura que o projeto garante a construção de moradias para todos os trabalhadores. E para a execução e implementação desta, que é considerada de um projeto de referência, a questão da acessibilidade deve estar garantida. É esta uma das condições colocadas ao Governo de Cabo Verde, que passa obrigatoriamente pela construção do aeroporto internacional. Já hemos proposto ao Governo, e é condição para poder executá-lo, e hemos estado trabalhando com a ASA, digamos, de aeropuertos de Cabo Verde, a concessão do aeroporto de Maio, para hacerlo completamente novo e internacional. E uma das condições de escolha do Maio passa primeiramente pela existência de todos os planos urbanísticos da ilha, mas também da proximidade com a cidade de capital e todas as características que a ilha apresenta e que a diferencia das restantes ilhas de Cabo Verde. Sr. Deputado Edson Alves, tem a palavra para os esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sra. Ministra, colegas e deputados. Falar de projeto, ali nesse caso, a parlamentar, relembra o maior projeto jamais investido na Cabo Verde, que está na pretensão de governo a trazer esse projeto. É nossa preocupação, porque é um mega projeto, que está a abarcar todo o Cabo Verde, no Santa Feira de projeto Little Africa, um projeto que foi assinado em 2020, na dezembro de 2020, que deixou aspiração à população da Ilha do Maio e à população de Cabo Verde. Porque no Santa Feira desse projeto, num valor de 500 milhões de euros, que se tabinha, abriba 8 mil postos de trabalho na Ilha do Maio, que também é Cabo Verde em particular. Portanto, amanhã nós temos a oportunidade de ter ali o vice-primeiro-ministro. Ele foi o mentor que estava a maio, de vez em quando, a falar de projeto Little Africa e hoje nós estamos... Olha um silêncio acerca desse projeto. E nós estamos também questionando sobre esse projeto Little Africa, o maior investimento jamais visto em Cabo Verde, na palavra do primeiro-ministro de Cabo Verde. E esse silêncio lhe está preocupando. E tem estado a fazer claramente uma descrença por parte de população de Maio, de povos de Maio, relativamente a essa promessa de Little Africa do governo, do MPD, o mega-projeto Little Africa, que não gostava de Obiba, de parte do vice-primeiro-ministro, amanhã. E se tem esclarecimento, senhora ministra, ele também poderá avançar ainda hoje. Muito obrigado. Sr. Deputado Antônica Vieira, tem a palavra para esclarecimentos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Protocolo observado. Bom, rapidamente, para responder a minha colega deputada, primeiramente, para me falar, para o modelo, tenho que ter informado, a minha melhor, e para me falar, o projeto Little Africa, que é de governo, é um projeto privado, o governo está criando condições para empresários investirem, e é por isso que o governo cria a Zona Econômica Especial de Maio para atrair investimentos para a mãe e investidores para ter melhores condições de investir na ilha. Agora, ainda fica com a impressão que a minha colega quer crer para o projeto materializar. Não tem fé, mas está materializar, para a nossa desgraça, para o mundo. A minha, então, eu estou a torcer, a torcer para que era certo, mas era certo sim, e não está chegando lá, e tem um momento, para a informação que não tem, o projeto está bem encaminhado, e não está chegando, não é que não crer para não chegar, e para aquele que me está gostando de falar, para a minha mãe, não está sempre disposto, mas não torce para coisas para trás, não, não torce para coisas para dar certo. Não gostava de olhar, colega deputada, também, para mostrar coisas que estão dando certo lá na mãe, que ele está a fazer questão de que a mostra ali nessa casa parlamentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos agradecimentos. Estão 12 inscritos, o Sr. Deputado João do Carmo, o Sr. Deputado Edson Alves. Trocam com o Sr. Deputado Edson Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado Edson Alves. Obrigado, muito rapidamente. Sra. Deputada, não se sempre não tem que recorrer para a coisa de mais bem direito. O que nunca te criei é ficar nessa propaganda ali. Constantemente. Te promete, te promete, te promete, te promete, te resolver. E não sei ter claramente o silêncio do governo à volta desse projeto ali. A Sra. sabe muito bem, na 2020, para eleições legislativas, foi lançado esse projeto ali, relançado esse projeto ali, e não sei ter ficado só na propaganda. Agora, discurso e outro. Não sei ter claramente um discurso e outro. Assim, não sei ter voltado para o campo de investimento privado. Não sabemos o investimento em privado. O governo lançou o projeto, bem lá na Ilha do Maio, bem a mostrar pessoas desse projeto ali na África, que mostra claramente o amor do MPD para a Ilha do Maio. Nós não creio efetivamente que esse projeto realiza. Essa coisa de ir falar para o amor de pé e se ver com a Ilha do Maio, que ela já está ultrapassada. Maiores investimentos que foram feitos na Ilha do Maio foi o governo de pé e se ver com o que fazer. Não está tendo tempo de falar, não há todos os investimentos que foram realizados para a PICV. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos agradecimentos. Para os agradecimentos, passo a palavra à Sra. Deputada Antónita Vieira. Só para falar uma coisa, a mim e para mim, e para todo o pessoal de Germão, e para todo o gente de Maio, dentro e fora de Maio, o maior investimento que fazer foi a requalificação de Porto de Maio. E esta foi de feito, esta meta de feito, mas esta aceita, e esta tem que estar aceita, é o melhor investimento que fazer de Porto de Maio. É que a propaganda anda não, e o governo não está tornando fã, investimento privado, e sempre o governo foi um investimento privado. Nós também, se para bem comparar, investimento de governo, de MPD, de IPCV na Maio, não está voltando até as 90, que tinham a mostrar aquele setado na Maio. Então, se para aquele ano, também não tem a falar de investimentos, fazer o treino que aceita ganha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos escarecimentos. Para os escarecimentos, passa a palavra o Sr. Deputado João do Carmo. Tem 1 minuto e 46 segundos. Sr. Deputado João do Carmo. Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, para dizer ao MPD, que o MPD corre o risco de bater um recorde em Cabo Verde, governar 10 anos, e não deixar nenhuma obra significante para o país. Nada. O MPD vai terminar dois mandatos. Não vai deixar nenhuma obra de vulto em Cabo Verde. Este é o MPD. Desde que o MPD está no poder, o processo de desenvolvimento de Cabo Verde teve retrocessos visíveis a nível do transporte, a nível da segurança, a nível da economia, a nível do desenvolvimento humano, a nível da educação, a nível da saúde, Cabo Verde está a regredir. Vocês estão a prejudicar este país. Vocês não servem para este país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João do Carmo. Passo a palavra à Sra. Deputada Antônita Vieira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos, o Governo de Cabo Verde tem estado a criar condições para que os investidores privados investem na Ilha do Maio e que a Ilha possa desenvolver. Foi anunciado um grande projeto para a Ilha do Maio, o Maio Lita Láfrica. Gostaria de saber como andam as negociações com o promotor do projeto. Muito obrigado. Sr. Vice-Primer-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, também, Sr. Deputado, pela questão. Bem, o Governo de Cabo Verde assinou, assinou, aprovou uma lei que cria a zona que é um nome especial na Ilha do Maio. A Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Bovista do Maio tem estado a negociar com o investidor privado que demonstrou interesse em investir na Ilha do Maio. O processo está em curso, está muito avançado. Já aconteceram várias reuniões técnicas. Nós estamos a contar, de acordo com as informações fornecidas pelo investidor privado, que ainda este ano teremos as condições para arrancar com o projeto. Mas é da responsabilidade do promotor privado. O Governo cria as condições, o quadro legal, o aumento dos negócios, o clima de investimentos, mas quem vai investir é o privado, que está em negociações, portanto, ele é que pode, no fundo, dar as garantias quanto à data, mas, de acordo com as informações que nós temos tido resultantes desse diálogo, tudo aponta que este ano estaremos em condições de arrancar com este importante projeto, não só para o Ilha do Maio, mas para todo o país Cabo Verde. Muito obrigado. O Banco de Cabo Verde aprovou a compra de 27,4% da caixa económica que até agora estava na posse da Geocapital. A proposta da International Holding Cabo Verde SGPS tinha sido apresentada 20 de julho do ano passado e, segundo o Banco de Cabo Verde, o objetivo era adquirir 30% do capital social da caixa económica.